Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais abundante sobre a sua vida. Mais uma vez Deus me oferece o privilégio de poder chegar aqui para anunciar a você as boas novas. A palavra evangelho significa exatamente isso, boas novas, são boas notícias e as boas notícias nós devemos recebê-las com muita alegria, não é assim? E a notícia mais gloriosa foi aquela que os anjos cantaram quando Jesus Cristo nasce. Cantaram dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Esta é uma mensagem não apenas para o dia de Natal, é uma mensagem para cantarmos e ouvirmos todos os dias. Essa mensagem é que Deus quer bem, Deus nos quer bem, Deus não está com raiva da gente, Deus tem misericórdia, tem compaixão. Sabe, quando você lê a Bíblia, você passa a conhecer Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você passa a conhecer os caminhos do Senhor, sua vida vai entrando dentro do rumo certo. Você vai começando a experimentar o sentido maior da vida, a razão pela qual você está aqui e o propósito que Ele tem, tão glorioso para a sua história. Boas notícias, eu tenho para você. Em Ezequiel capítulo 33, o versículo de número 11, é uma mensagem profética. Uma mensagem que ao mesmo tempo para a nação, mas é uma mensagem para cada pessoa, para mim, para você. E é uma mensagem que precisa ter uma resposta. O que eu vou fazer com o que eu acabei de ler? Diz assim, Ezequiel 33, 11. Eu vou ler de novo. Preste atenção dizendo. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. É Deus que está falando. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que sustenta tudo. O Pai de Jesus Cristo. E Ele diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso. Guarde. Deus falando. Não tenho prazer na morte do perverso. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque a vez de morrer, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Quando eu leio esse texto, meu coração se internece, porque Deus diz assim, tão certo como eu vivo, Deus não precisava falar isso para o homem. Deus não precisava dar satisfação nenhuma para as suas criaturas, não. Deus é Deus. Mas Ele está dizendo aqui, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Ele diz, não tenho prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte daquela pessoa que morre sem ter Jesus na vida. Ele não tem prazer, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque não importa como a pessoa tenha vivido. Por mais perversa que ela tenha vivido, por mais que ela seja assim, tão ímpia, ela pode experimentar aqui a graça da conversão, a graça da regeneração, a graça da mudança de vida, da transformação. Só Ele é que pode fazer esta obra. Por isso Ele diz, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Quando a pessoa converte, converter é mudar. É como se você estivesse numa direção e converte. Toma uma outra direção, abandona aquela, vai e toma outro rumo, abandona aquela direção e agora entra por outro caminho. Ele diz, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que é a vez de morrer? Por que você vai destruir sua vida? Saber caminhos, que aos nossos olhos aparentemente são direitos, mas que no fim são caminhos de morte, são caminhos de destruição. Quando o Senhor faz essa declaração, não é pra qualquer pessoa, é pra todos. Todos precisam se converter. Porque a Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há um só, um só, que seja justo pelos seus próprios méritos. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A Bíblia diz assim, que não há um justo, porque todos pecaram. E diz, o salário do pecado é a morte, é a destruição. Mas Deus não quer que a pessoa se perca. Ele não quer que a pessoa, pelo contrário, quando você lê a Bíblia e espreme ela, você vai ver em cada página a vontade, o querer de Deus, querendo te salvar, querendo te libertar, querendo transformar seu coração, querendo mudar sua vida, sua família. E se você está assim, já tão cansado, já bateu em tantas portas, foi pra uma religião, foi pra outra, foi pra outra. Mas hoje, eu confronto você com a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aqui você pode ver o pulsar do coração de Deus dizendo que ele não tem prazer na morte do perverso, na morte do ímpio, na morte daquele que você chama aqui. Diz assim, aquele ali sim, aquele ali que é um pecador mesmo, é ele que precisa, eu não preciso. Todos nós precisamos. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Mas o mais lindo é você saber que Jesus Cristo veio, nós que éramos injustos, a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus veio exatamente pra fazer isso, pra mudar a nossa história, mudar os nossos caminhos, nos transformar completamente, para podermos experimentar o melhor que Deus tem. Só Ele que pode fazer isso, ninguém mais pode estar compreendendo. Mas aqui está a palavra dizendo, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Maus caminhos tem vários, mas o caminho bom só tem um. Caminhos maus existem milhares, mas o caminho da salvação é um só. E esse caminho tem o nome, Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Só Ele é o caminho. Só Ele. Não existe outro caminho. Muitos dizem assim, ah, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Não. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só um caminho leva a Deus. E que caminho é esse? Jesus. É Ele que deixou toda a sua glória e veio até nós, se encarnou, se identificou conosco, veio aqui, tomou o nosso lugar, o castigo que devia vir sobre mim, veio sobre Ele, para que hoje pudesse experimentar o quê? Paz, perdão. E a palavra diz, convertei-vos. Há um momento, quando você olha em sua volta e diz, é isso que eu preciso. dê uma guinada hoje na sua vida, volte-se para Ele, Ele te recebe, do jeitinho que você está. E Ele vai transformar completamente a sua vida, ao ponto dela ser aos olhos dos homens, eles vão falar assim, o que houve? você vai dizer, eu me converti, eu me entreguei a Jesus. Esse telefone, 3429-9550, é o nosso telefone. Você pode usá-lo qualquer dia, em qualquer horário, realmente, às 24 horas. Ligue para nós, 3429-9550. Queremos orar com você, por você, queremos colocar a sua vida, nas mãos de Deus o Pai. Queremos responder, aquelas perguntas, que você deseja tanto, conhecer a resposta, mas com os princípios, da palavra de Deus. E amanhã, se Ele permitir, eu quero voltar, nesse mesmo horário, com o propósito, de continuar, a profetizar vida, para a sua vida. Até lá, no precioso nome de Jesus. Amém.